Com você mesmo. É isso aqui, né, filho, que você quer? É isso, tá. Seu filho já escolheu o traje dele de Natal. Aqui, ó. É que é a Nike. É a Nike. Na época, minha mãe compravam a Mickey aí pra mim. Era a Pateta, Pluto. Entendeu? Hoje em dia, é que é a Nike. Como é que é o nome desse chinelo aqui, filho? Que é o 27. Acabei de comprar, Tchender. Não, ele não quer mais saber de Havaiana na vida dele, tá? Por favor, Leonardo. É esse aqui, né, filho? É essa boa. É o 27, né? Isso aí. O que é que vai contar esse bolso? Aí, ó. Opa! O que é que é ele? Cadê o abraço, pai? Obrigado. Aí, isso, agradece. Trota lá de roupa lá pra ver como é que fica. Ah, eu gostei, ó. Cadê meu campeão? Olha aqui, quem esqueceu o arquiteto. Calma aí, calma aí. Aqui, aqui, quem esqueceu o arquiteto. Ele põe isso aqui, ó. Me dá isso aqui onde for show aí. É roupa que ele trouxe pro cara? É roupa? Isso aqui eu tô tudo pintado. Aí, ó. Tudo Nike, ó, aqui, amor. Nike, ó. Nike, aqui, ó. Aqui, ó. Olha a sandália, L7 me espera. Leonardo! Vai mandar, né? Ai, peraí. Leonardo, qual que é o choque que você passou? Eu não perdi a Nike, amor. Que Nike? Tudo escrito, ó. Nike, ó. Leonardo. Nike. O L7 me espera. A sandália que ele queria daquele. Ele pintou isso aqui com líquido de pêbico, mãe. Que isso, Leonardo? Vai passar com essa roupa aí, vento. Olha aqui pra mim. Nós temos que levar seu pai num culto de libertação pra poder repreender esse espírito de Júlios do corpo dele, porque tá demais, cara. Fim de ano, olha isso.